No Melo Sudoeste, a cidade não dorme. Não dorme. E o dia preenchido com o campismo, amigos, convívio, petiscos, Praia das Amojeiras, dá lugar a uma noite repleta de grandes concertos, grandes nomes. Hoje temos Pedro Casanova a abrir a noite, temos também J. Hardway e Martin Garrix, eles que são muito próximos, que já escreveram letras de música, já partilharam experiências dentro da música e de certeza que vai ser uma noite inesquecível. Muita coisa já aconteceu e muita coisa ainda está para acontecer. Se tu és, tipo, a melhor coisa do mundo, é muito fixe, conheço muitas pessoas, as artesias são fantásticas. Basicamente o Sudoeste, eu acho que é ambiente, é muita gente diferente do mesmo sítio. O cartaz também, óbvio, que fala por si, mas o Sudoeste é isto tudo. É um ambiente de festa, de amizade e de partilha, acho que é basicamente é isso. Para mim o meu Sudoeste é juntar o melhor dos mundos, grandes concertos com o melhor ambiente de todos, sem dúvida. Eu acho que mesmo que não gostes de acampar, aqui vai segurar-te, acredito. Mais do que um festival no todo, são momentos, momentos de partilha de concertos, momentos de partilha de histórias e dá para perceber aqui um bocadinho pela animação que vai no palco nesta recepção ao campista que o meu Sudoeste é muito mais do que um festival de música, muito mais do que um festival só de histórias, são histórias inesquecíveis que tu ficas para a vida aqui neste que é. Eu posso dizer até que é um dos melhores festivais em Portugal.